Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Vencendo Concursos, ao site vencendoconcursos.com.br Meu nome é Cristiano Silva e eu venho aqui, na verdade, através desse vídeo informar pra você a abertura do concurso do Banco do Brasil, na região do Nordeste, pessoal São muitas vagas oferecidas, oportunidades maravilhosas que você deve aproveitar esse ensejo, esse concurso público e começar a se preparar o quanto antes Ok? Bom, a informação que eu quero trazer pra vocês é a seguinte Abriu o concurso, né, pra Banco do Brasil, região Nordeste Esse concurso, a priori, ele tem 95 vagas, como vocês podem ver aqui na notícia do post do concurso E um cadastro reserva de 765 oportunidades, ok? A remuneração é no valor de R$2.227,26 E vale lembrar que pra participar você precisa ter o nível médio completo E olha só que legal, a carga horária desse, de trabalho, né, do Banco do Brasil São de 30 horas semanais Poxa vida, 30 horas semanais Ganhar R$2.227, com certeza Acaba sendo um ótimo salário, né, galera As vagas imediatas estão distribuídas para o Ceará São 24 vagas Paraíba, 14 vagas Pernambuco tem aí 33 vagas Piauí, 8 vagas Rio Grande do Norte, 8 vagas também E Sergipe, 8 Isso é de imediato Ok, galera? Lembrando que esse concurso tem formação de cadastro de reserva E vou ser bem sincero pra você Chama muito mesmo Você viu aí que a expectativa são de 765 oportunidades Então é muita coisa mesmo Acaba valendo a pena pra você, tá? Sem contar que a instituição oferece possibilidade de ascensão profissional Participação nos lucros e resultados PLR Que vamos ser sincera Banco do Brasil é um dos maiores que tem Creio eu que deve estar por volta de 6 a 9 mil reais aí de PLR, tudo bem? Por ano, né? Vale transporte, vale cultura, auxílio creche, ajuda, alimentação, refeição Auxílio filho com deficiência, plano odontológico, assistência médica e previdência privada Pra você fazer a sua inscrição Você tem que entrar no site da Sesgran Rio Que é a organizadora do concurso Você vai pagar o valor de 42 reais, tá certo? As inscrições começam hoje, dia 11 de agosto E vão até o dia 31 de agosto, claro, de 2015 O prazo de validade do concurso vai ser, na verdade, de um ano Tá bom? Vai ser de um ano somente A conta a partir da homologação do concurso E a prova, pessoal, vai ter a prova objetiva, múltipla escolha de A a E Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos E também uma prova de redação A prova objetiva vai ser composta de 70 questões Sendo 25 questões de conhecimentos básicos E 45 questões de conhecimentos específicos Ok? Então esse é o concurso que eu gostaria de estar informando pra você Pra você ter uma noção que realmente vale muito a pena Agora, aproveitando Eu quero trabalhar um pouquinho mais com você Outras informações Por exemplo Pra você fazer a sua inscrição Basta você clicar no site da Sesgran Rio Eu vou deixar o link aí pra você no canal do Youtube E aqui também no post você tem essa informação Você vai entrar no site da Fundação Sesgran Rio Pra que você possa fazer a sua inscrição Bom, aqui você vai ter um campo chamado Formulário de requerimento de inscrição Você vai clicar nesse link E aí consequentemente ele vai te direcionar pro local exato A página exata pra você fazer a sua inscrição Se você tiver CPF já e senha já cadastrado na Fundação Sesgran Rio Você já faz o seu login e senha E aí fica mais fácil, mais rápido, ágil pra você fazer a sua inscrição Se não, você vai clicar aqui em não possua o cadastro E aí consequentemente ele vai abrir uma outra tela Onde você vai ter essa possibilidade De começar a fazer o seu cadastro como um novo candidato Ok? Outra coisa que eu quero aproveitar e falar aqui pra você Te informar É, algumas características do edital Só pra você ter uma noção, tá? As matérias Eu falei pra você que são questões que vão solicitar do candidato Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos Certo? Conhecimentos básicos são as matérias de Língua portuguesa, ok? Língua portuguesa Raciocínio lógico matemático É uma outra matéria que na verdade está sendo solicitada Para os candidatos Tá bom? Mais uma matéria aqui Atualidades no mercado financeiro Também conhecimentos gerais E aí agora a gente passa para o conhecimento específico Olha só Conhecimento específico Cultura organizacional Técnica de vendas Atendimento Informática Conhecimentos bancários E língua inglesa Essa é a parte de conhecimentos específicos Tá certo, galera? Você viu que a quantidade de matéria é muito grande É importante realmente você estar preparado para isso, né? Então você precisa estudar realmente para ter uma possibilidade com certeza muito maior, tá bom? Olha só, galera A prova vai acontecer no dia 18 de outubro de 2015 Então nós estamos 11 de agosto, né? Você tem 11 de agosto, setembro, outubro Quer dizer, você tem um pouquinho mais de 60 dias Mais de dois meses para estudar Então é importante, pessoal Para você ter uma boa preparação Você tem um material, né? Com certeza Um material Que seja um material específico Desse concurso Consequentemente você tem uma possibilidade muito maior Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar para você aí um link De um material Caso você queira adquirir Uma apostila, tá? Para esse concurso Uma apostila bem específica E vou deixar também para você Um link de um curso Que eu tenho Das matérias que eu ministro É um curso online Que são as matérias de Atendimento Marketing Vendas Tá certo? Cultura organizacional Código de defesa do consumidor E ética São no total Seis matérias aí para você E olha só Muitas pessoas acham Acreditam que As matérias de A matéria de conhecimento dos bancários É a mais importante Quando na verdade não Essas matérias que eu citei para você São as mais importantes Olha só Tem um número maior de questões Tá bom? Cultura organizacional Serão cinco questões Técnica de venda Serão dez questões E atendimento Serão dez questões Então aqui totalizando Vinte e cinco Informática cinco E conhecimentos bancários Dez E língua inglesa Cinco questões Tá bom? E as matérias Como eu te falei De conhecimentos básicos Dez questões de língua portuguesa Dez questões de matemática E cinco questões de atualidades Então você precisa ter um bom preparo Tá certo? Vou deixar um link para você aí Do meu curso online Referente às matérias de Atendimento Marketing Vendas Código de Defesa do Consumidor Ética na Administração Ética E também Cultura organizacional Eu inclusive tenho algumas aulas Para que você possa conhecer E ter uma noção De como é o meu curso Tá certo? Valeu galera Um abraço a todos Até a próxima E até a próxima Música 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 Música